É isso aí, fim de semana chegando. Sabe que hoje aqui nos Estados Unidos, né, tem um dia importante, o pessoal gosta de sexta-feira, daquela famosa esticada, né, fazer um happy hour, seja no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e hoje aqui é o dia de São Patrício. É verdade, é verdade. Cadê a roupinha verde, Barão? Hã? Cadê sua roupinha verde? Tá aqui, você não tá vendo, rapaz? Tô com roupa verde aqui, ouvinte da Band News FM, que quiser, também pode ligar no nosso canal no YouTube, a Roberta, toda vestida de duende. E eu também, né, sexta-feira, é isso aí, pra comemorar o St. Patrick's Day, vai ter uma, não é maratona, vai ter uma passeata aqui em Nova York hoje, a galera vai tomar todas, né, é um negócio impressionante. Não precisa de muito motivo pra tomar, né, sexta-feira, ainda por cima, e nessa em especial, vai ter muita gente saindo do trabalho, já emendando o final de semana, faz parte da tradição. Não precisa de motivo nenhum. Com motivo, então, vexa, aí que a festa vai rolar solta. Agora, onde não tem festa, tem muita preocupação nesse momento, né, é com o setor bancário aqui dos Estados Unidos, e claro que isso pode respingar no mundo inteiro. No Brasil não é diferente hoje, no nosso mercado financeiro, a Bovespa tá caindo, o dólar tá subindo, aquela situação que a gente tem visto nos últimos tempos. E com uma curiosidade, eu confesso que eu nunca tinha visto isso, a decisão de ontem, de 11 bancos americanos, 11 bancões aqui tradicionais nos Estados Unidos, de ajudarem um banco que é o 14º no ranking do país, o First Republic, 30 bilhões de dólares pra salvar o First Republic Bank, nesse momento que a gente tá vendo de crise dos bancos, em especial os bancos pequenos e médios aqui nos Estados Unidos. Os bancões maiores estão sendo, nesse momento, muito procurados. Aqueles clientes que estão com medo da quebradeira geral, estão tirando o dinheiro das contas que tem nos bancos pequenos e médios, e estão depositando nos bancos grandes. E aí esses bancos menores estão passando agora por essa crise que não é boa pra ninguém, nem pros bancos maiores, nem pros bancos menores, evidentemente, nem pra quem tem conta de baixo, tem dinheiro de baixo do colchão, né? É uma crise muito séria e não tem certeza se vai acabar. A primeira quebra que foi na semana passada do Banco do Vale do Silício foi ajudada pelo governo federal americano, pelo Tesouro aqui dos Estados Unidos, pelo Banco Central. E dessa vez foi essa decisão, não é comum, né, que um adversário ali, um concorrente vá ajudar quem tá passando por uma crise. Mas foi uma decisão tomada por esses 11 bancões aqui que decidiram ajudar. A grande interrogação que fica é, e agora? Já teve ajuda do governo federal no primeiro, teve ajuda agora dos outros bancos nessa possível quebra que poderia acontecer. E qual é a próxima, né? Vai ter mais banco quebrando? E aí? A tal da credibilidade, da segurança do correntista, de quem tem o dinheiro investido ou só parado ali numa bolsa, numa poupança, por exemplo, né, faz o quê? E claro que tudo isso já é incertezas no mundo inteiro. Não é à toa que a gente tá vendo hoje a bolsa no Brasil cair de novo, o dólar subindo, as pessoas acabam investindo menos e também tem queda, por exemplo, no mercado de commodities, né, do soja, milho, café, tudo começa a cair. É um cenário incerto, é um cenário preocupante, que vem no momento ainda de incertezas com relação à continuidade ou não na guerra da Ucrânia, com a China tentando agora intermediar um acordo, que seria excelente, né, pra acabar com essa guerra que aparentemente está na mão do Putin, né, quando esse final vai acontecer. De qualquer forma, é uma crise que tá preocupando muita gente aqui nos Estados Unidos, principalmente depois daquilo que aconteceu lá atrás, em 2008, quando houve uma quebradeira geral. Naquela época, o governo meio que lavou as mãos e depois acabou pagando um preço mais caro. Agora o governo tá agindo, os outros bancos mesmo estão ajudando, mas na prática ninguém sabe como essa crise daqui vai terminar. E tudo que acontece aqui também tem reflexo no Brasil e já tá tendo na nossa economia, Roberta. É isso, e todo mundo de olho, tentando entender exatamente o que vai acontecer e também acompanhando esses bancos aí nos Estados Unidos. Barão, por aqui...